Fala, galerinha, tudo bom? Bom, uma coisa que muita gente me pergunta O povo sempre fala assim, professorizar que eu tenho dificuldade de aprender ritmos, tal As crianças têm muita dificuldade, por causa Quando se fala assim, colcheia, mínima, sem mínima Fica bem perdido, parece que tá falando em outra língua, né? E aí a gente tem jeitos diferentes de aprender Então nós vamos aprender ritmos de um tempo, meio tempo e metade de meio Como que vai ser isso? Vamos fazer com palavras Vai ser assim, ó Toda vez que falar pão, pão, certo? Então, ó, pão, 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 pão Quantos pães foram? Quatro pães, né? Então, pão, 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 beleza? Aí vai ter uma segunda que é bolô, certo? Então, ó, o bolô, você viu que ele é papá Aonde cabe um pão, pão vai bolô, vai dois Então a gente vai ter que contar quatro bolos, ó Bolô, 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 certo? Pão, 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 bolo, 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 bolo Se a gente misturar, vamos fazer assim, ó Pão, pão, bolo, pão, 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 bolo, pão Vamos mudar um pouquinho? Pão, bolo, pão, bolo, pão, bolo, pão, bolo, pão, bolo, pão Ó, vamos lá? Agora vamos acrescentar o chocolate Como que é isso? Chocolate Chocolate é mais rápido, você viu, ó Pão, bolo, pão, bolo, pão, 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 pão Um, dois, três, quatro Chocolate Certo? Então a gente vai ter que falar chocolate quatro vezes Chocolate, 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 chocolate Certo? Então, pão, bolo, chocolate Certo? Agora vamos misturar um pouquinho Vai ficar assim Pão, pão, chocolate, pão Pão, pão, bolo, pão Pão, pão, chocolate, pão Pão, pão, bolo, pão Pão, bolo, chocolate, pão Pão, bolo, chocolate, pão Hum, parece difícil, né? Mas não é não Se você treinar bastante, você vai conseguir Você pode brincar, fazer diferenças aí Você pode fazer um desenhinho e ir mudando assim Faz os desenhinhos Quatro pãezinhos, quatro chocolates, quatro bolos E aí você vai brincando Alterando e você vai tentando fazer diversas alterações Vai ser muito legal e vai te ajudar bastante no seu ritmo Vai te ajudar bastante com os seus tempos de música, certo? Isso é uma ótima dica pra quem é música Principalmente pras crianças que estão começando agora É uma ótima dica pra aprender a contar ritmo, beleza? Então, até a próxima, pessoal Tchau, abração!